Eu não sei se isso vai ser um vlog, se vai ser um vídeo qualquer Começando vídeos com essa maravilha Eu já tomei conta do canal Daqui a pouco eu vou ligar a câmera, ela que vai tá falando, querida Eu tô aqui na Fibel Estamos aqui na Fibel E vamos participar de um workshop da Dylos Com a Bia Do Boca Rosa Daqui a pouco eu vou ligar de novo Pra tentar gravar um videozinho dela Mandando um beijo pra vocês Lindas Eu sou diva, querida Eu nasci pra divar Vou desabafar Me inscrevi Porque eu me inscrevi pro workshop de duas e meia, né? Gente, que diva Eu sou, querida Gente, inclusive essa maquiagem que eu fiz Que isso? Que dedo de leve Foi inspirada numa maquiagem que ela fez no canal dela, tá, querida? Vou colocar aqui embaixo o link Alô? Então eu me inscrevi pro workshop de duas e meia Mas O que aconteceu Colocaram gente No meu lugar Daí agora eu consegui entrar Pro workshop das quatro Daí a Bianca tava aqui Ela deu uma saídinha Pra poder tirar a maquiagem e passar de novo Aí daqui a pouco eu volto Pra mostrar mais um pouquinho pra vocês Como eu disse, não sei se vai ser um vlog Não sei se vai ficar bom Mas enfim É a Bia Então eu vou tentar, tá bom? Beijo E aí eu vou fazer a minha pele hoje Bem rapidinho De maneira fácil Pra vocês entenderem Que ela vai acontecer em três etapas, tá? E a gente não tentou o workshop é o seguinte Eu vou fazendo em mim E aí eu vou pedir pra vocês fazerem perguntas Se vocês tiverem alguma dúvida Ou se não a gente vai ver Tá bom? Então vocês veem se conformam no silêncio Não faz barulho, tá? Oi, gostosa, gente Olha que mulher maravilhosa Ela parece magrinha Que eu tô chocada Desculpa, né, querida Quem fala é a Bianca Beijo pra vocês Beijo Amores Beijo Pra quem não sabe Esse mês rolou uma feira de beleza A Fibel E no último dia Eu decidi gravar um mini vlog Já que o vlog ficou hiper mini Mini, 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 mini mesmo Eu falei assim Não Vou gravar Umas comprinhas que eu fiz Só pra dar uma complementada Pro vídeo não ficar tão curto, né? Eu passei Nessa loja aqui Que botou um stand lá, sim Nunca tinha escutado falar na minha vida Mas eu passei lá Os produtos estavam com uns precinhos bem legais O que me interessou mais mesmo Foi os pigmentos Então Aproveitei E comprei alguns Esse aqui é o pigmento nude A cor é 3324 E esse aqui A cor é 3316 Sombra marrom Vou abrir Pra vocês verem Marromzinho bem bonitão Tem medo de virar Olha quanto brilho Olha quanto brilho Tá estourando essa sangue Essa luz Tá vendo? Ele é bem pigmentado E vem nessa bolsinha Que bonitinha Outra marca Que colocou o stand lá Foi a Embeleze Aí eu ganhei esse panfletinho Meus cachos A Embeleze agora tá lançando Uma linha pra cacheadas muito boa Inclusive todos os últimos lançamentos Da Embeleze Eu gostei bastante A Embeleze cresceu Muito no quesito qualidade Eu tô adorando Também ganhei esse outro panfleto aqui Que eu não sei nem de que marca é essa Oikos Oikos Não sei como fala Se você conhece essa marca Por favor Escreve aqui embaixo O que você achou dela Eu não conheço ainda Só ganhei o panfleto Outra marca que tava lá Em exposição Era a Essence de Posse Daí Quem era blogueira Podia fazer um cadastro No site deles Daí eu ganhei essa bolsa Da Essence Com esses dois Com essas duas amostras aqui São lançamento Do perfume da Embele E do Diego Gostei bastante Quem tava lá também era alpino Eu passei lá Comprei quatro esmaltes Que estava necessitada Comprei Esse azul aqui Que é o azul biônico Da Colorama Comprei Esse noite quente Que é da Colorama Comprei Comprei esse esmalte Da Nath Que eu achei Ele lindo demais Ele tem umas partículas De brilho Meio dourado A cor é Sandália de festa Muito lindo Muito lindo Muito lindo Eu vou postar Conforme eu for Pintando a minha unha com eles Eu vou postar tudo lá no Instagram Pra quem não me segue O meu insta é Arroba Gabriela Ferreira Blog E esse aqui Que é o da Colorama também Da Giovanna Antonelli Duvido não olhar Efeitos especiais Que é o que eu tô até usando agora Eu comprei esse Bloco polidor Que vem a lixa Comprei também na Alpino Essas máscaras Tipo de médico Sabe Porque No curso A professora exige E eu também quero trabalhar Com máscara Mas pra frente Eu quero comprar aquela De acrílico Que eu acho muito legal E não é descartável Não precisa ficar jogando fora Eu comprei esse pacote Com 12 unidades Ah eu também comprei Só que não tá aqui Tá no meu material do curso É Um pacote de Qual o nome é que eu Algodão e disco Também comprei Esses elásticos Aqui de cabelo Eu sou muito cedo Nesse troço aqui Eu gosto muito Querido Gosto muito Dá pra lá Vamos misturar Pra daí no segundo dia Que foi na segunda-feira Rolou O workshop Da Bianca Andrade Gente Que amor de pessoa Que aquela bicha é A tia Mônica Também tava lá O amor de pessoa Também Tia Mônica Obrigada pela sorte E no final Todas as meninas Que participaram do workshop Ganharam dois batons Da Dylos Eu ganhei esses dois Aqui Vieram nessa bolsinha Que bonitinha Esse rosinha aqui É o boneca Não é da linha De 12 horas Tá Eles lançaram Inclusive Uma linha de 12 horas Gente Tem que ser uma cor Da linha de 12 horas Da linha dos batons metálicos Gente Morei aquela Eu fiquei apaixonada Eu quero aquela roupa Inclusive Se alguém quiser me dar Tá Tô aceitando Querida E a outra cor É essa aqui Pecado Esse mês Eu recebi tanta coisa Que tô pensando Em separar Algumas coisinhas Bem pra fazer sorteio Que vocês acham Eu vou mostrar aqui Pra vocês Os folhetos Que eu ganhei lá Ganhei da Velave Ou Velave Não É Velave mesmo Ganhei esse panfleto Aqui Também não conheço A marca Se vocês conhecerem Qualquer uma dessas marcas Que eu tô mostrando aqui E falo que eu não conheço Vocês comentam aqui embaixo Pra falar se é boa Ganhei Esse panfleto Da Pretty Tava me dando até bolsa lá Tá vendo Aplicativo As colunhas Ganhei esse panfletinho Aqui também Então gente As comprinhas Da Fibel Foram essas Eu espero que esse vlog E esse vídeo Não tenha ficado cagado Porque Né Sou eu E eu sou dessas E se você ainda Não me acompanha Nas minhas redes sociais Me acompanhe Por favor Tá bom Que eu agradeço Meu Instagram É a Gabriela Ferreira Blog E agora eu tô com Ah Agora eu tô com outro Instagram Que eu posto Os meus trabalhos de maquiagem Que é o Gabi Ferreira Makeup Se você ainda não me segue Faça a seguir Tá bom Beleza E Facebook Facebook.com Barra Gabriela Ferreira Blog Meu blog Obviamente www.gabrielaferreirablog.com Meu canal Esse aqui Que a gente fala É a Gabriela Ferreira Blog Também Ai que criatividade Querida Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve aqui embaixo Clica nesse botãozinho vermelho Aqui Inscrito Inscrever-se Eu vou gostar muito Tá Então é isso Ah Meu Snap Meu Snap Eu Gabi Ferreira Segue lá também Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa A balança do vídeo Tá bom Porque Eu sou balanceira